O quarto melhor índice de redução de desmatamento no Brasil, isso entre 2022 e 2023. Confira. Um levantamento realizado pela Fundação SOS Mata Atlântica e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, apontou que o Paraná reduziu em 78% o desmatamento no Estado. Isso mostra toda a eficiência da nossa equipe e o acompanhamento que nós estamos tendo para que a gente consiga, lá na frente, chegar em desmatamento zero. Reflexo dos números são as atividades de fiscalização e multas aplicadas pelo Instituto Água e Terra do Paraná. De acordo com o órgão ambiental, nesse período foram aplicados mais de 180 milhões de reais em multas, 20% a mais do que no último levantamento. As infrações ambientais também subiram, passando de 6.323 para 7.078 no período. Desde 2019, as multas deferidas totalizaram 500 milhões de reais. Não tem dúvida nenhuma, ou nós agora, nesse levantamento por remoto, chegamos a um levantamento de 6 milhões de reais de multa para quem não está cumprindo com as suas obrigações, com o seu cuidado com a floresta da Mata Atlântica. Com isso, nós estamos inibindo o desmatamento. No ranking nacional, o Paraná aparece em quarto lugar, atrás do Rio Grande do Sul com 89%, Santa Catarina com 86% e Goiás com 83%. Entre 2022 e 2023, o desmatamento diminuiu 2.883 hectares, o equivalente a 2.250 campos de futebol aqui no Paraná. Um dos meios de se combater o desmatamento é por meio de denúncia. O telefone da Polícia Ambiental aqui no Paraná é 181. Faça a sua parte com denúncias e ajude a reduzir ainda mais o número de desmatamento no Paraná. O que é muito importante, não tenha a menor dúvida disso.